Jornalismo Unipampa O antigo hospital São Francisco atualmente abriga vários setores da saúde. A farmácia popular, farmácia municipal, serviço de atendimento de urgência móvel, SAMU, suporte básico e avançado. Também possui centro de atenção psicossocial, além do centro de especialidade odontológica, CEL. Próximo à Praça da Lagoa, na rua Coronel Lago, encontra-se o Centro Municipal de Atendimento, SEMAI. Já o pronto atendimento municipal está localizado na rua Albino Pífer e atende diariamente.